E eu vou mostrar rapidamente só mais um caso aqui, depois abrir para os casos do Manuel Padim aqui. Essa paciente aqui tem 24 anos, uma dor no quadril direito há dois anos, com uma pior importante há seis meses. E ela não conseguia atravessar a rua, nem levantar da posição sentada sem ajuda. Ela sente umas dores fortes e facadas no quadril para certos movimentos, como por exemplo, até se o cachorro sentasse no colo dela, ela tinha facadas muito fortes. Ela refere que aos sete anos de idade ela caiu de uma árvore, o tronco caiu sobre a perna dela, teve muita dor na hora, mas depois não incomodou tanto. É a única história de trauma prévio que tem. E ultimamente passou em vários médicos, pois o quadril tem ficado cada vez mais duro, tendo inclusive idade a reumatologista. E se apresentou com esse quadril aqui. Uma paciente de 22 anos. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem mais detalhada aqui. Essa imagem de 12 de agosto de 2018. Gostaria de saber se alguém da mesa teria algo a dizer para uma paciente de 24 anos com esse quadro. Por favor. O raio-x da bacia não está boa. Está em projeção em LED. Por isso, dá uma olhada, parece uma retroversão acetabular. E a verdade não é uma... A bacia não está certa para medir uma retroversão acetabular. E tem uma artrose, não tem espaço articular, tem egeodas, tem equiste. Então, eu acho que é uma... É não produtiva. Artrosis. Esse é o problema que... Na verdade, gostava de confessar o Xavier. Se fazes uma radiografia no contexto de um estudo de uma enca dolorosa de adulto jovem, em que nós não queremos ver se tem artrose, mas estamos à procura de uma avaliação morfológica, a radiografia deve ser efetuada de forma rigorosa e nas posições corretas. Senão, nós não podemos tirar conclusões na avaliação morfológica do quadril. Neste caso, e pensando na enca direita, eu não estaria tão preocupado com a qualidade da radiografia, porque a qualidade da articulação é claramente má. Na verdade, assim, não temos interlinha articular. Há ali uma irregularidade, parece que foi ali um rato comer um pouquinho daquela cabeça e acetábulo. Portanto, eu penso que aqui estamos já num contexto de uma coxa artrose. Não sei porquê, porque na verdade não vejo alterações morfológicas que justifiquem assim tanto esta situação. Provavelmente o trauma na infância. E então, o que nós discutimos aqui é o tratamento desta coxa artrose. Mais uma vez, num adulto muito jovem, numa mulher muito jovem, mas há que pensar que alternativas temos para esta mulher. Nós até podíamos pensar na tentativa das chamadas medicinas regenerativas, com o ácido hialurónico, com os PRPs, com o colagênio, numa tentativa desesperada e a melhorar um bocadinho, embora eu acho que neste contexto, a probabilidade de não haver qualquer melhoria é grande. E, portanto, se nada resultar, ou quando nada resultar, e ela estiver convencida da necessidade da cirurgia, eu faria uma prótese nesta mulher. Seria uma prótese de quadril. Eu gostaria de pedir ao professor Abel. O professor Abel é reumatologista. Alguém pode levar o microfone para ele? Queria uma opinião. Foi meu professor da Escola Paulista. Uma grande honra o senhor estar aqui, viu? O reumatologista e professor da Escola Paulista, professor lá da faculdade. Ali, levanta a mão. Vamos ouvir a opinião de um... Não sei se tem mais algum reumatologista aqui, que parece um... Não sei. Vamos lá. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estou me sentindo um estranho no ninho. Que é o único reumatólogo que eu acho que está aqui na plateia. A interrogação que acho que cabe ao reumatólogo é o que ocorreu nesta lesão. Tem uma história de trauma antiga. Não temos um diagnóstico radiográfico daquela ocasião para saber que tipo de complicação que eventualmente ela teria desenvolvido a partir daí. Mas com a intensidade da dor, eu acho que tem que ser decidido por uma artropastia. Eu não vejo uma outra possibilidade de tratamento somente em função dela ter 22 anos de idade. Com artrite reumatóide juvenil, eu já tive pacientes que foram operados aos 14 anos de idade. Não havia nenhuma outra possibilidade de tratamento que não fosse uma prótese naquela situação. E eu acho que este é da mesma forma. A idade, para mim, não representa nenhum fator limitante para esta indicação. Perfeito. Concordo. Uma paciente jovem, hoje em dia, com a tecnologia que temos, as próteses, até chama o paciente e pergunta quanto tempo dura uma prótese. O que você fala, Javier? Quanto tempo dura uma prótese de quadril? Uma paciente de 24 anos. Totalmente de acordo. Nós temos o mais jovem, de 12 anos. E revisamos, agora, depois de 20 anos, trocamos só a copa. São 20 anos de boa qualidade de vida. Mas hoje em dia, com a tecnologia... Naquela época, há 20 e poucos anos, quase fomos... Como chama aqui no muro? Crucificados aqui no... Mas hoje em dia, se uma paciente de 24 anos precisa fazer uma prótese, pergunta quanto tempo dura. Agora tem cerâmica, cerâmica. O que você responde para o paciente? Quanto tempo dura uma prótese de quadril? Qual é a sua resposta? 20 anos. 20 anos. Você, Jorge? Nossos estudantes são muito curiosos, hein? Os nossos estudantes hoje, quando chegam à nossa consulta, provavelmente já consultaram o Dr. Google milhares de vezes e, portanto, sabem mais estatística do que nós e temos que ter algum cuidado com aquilo que dizemos. Primeiro, fico muito contente, temos cá, no meio de cirurgiões, um médico, um reumatologista, o Abel, porque é verdade que nós estamos aqui a falar de tratamento e esquecemos que também é importante perceber a causa destas situações e, se a história justificar, ir à procura da causa. Não por esta articulação, mas pelas outras articulações. Depois, anima-me também, fico feliz, porque às vezes nós, sendo cirurgiões, parece que só queremos operar os pacientes e eu digo sempre aos meus pacientes, o último a querer operar aqui sou eu. Eu detesto operar. Tomara, depois gosto de lá estar. E quando é preciso, vale a pena. Mas fugimos à cirurgia sempre que possível. E isso é uma... Nunca esquecer isto. Em relação à estatística, os doentes precisam ser animados, geralmente, mas não lhes podemos mentir. O que eu lhes digo é que as publicações com a nova geração de próteses, e esta nova geração de próteses tem cerca de 30 anos, e nós temos upgrades nos materiais nos últimos anos, na técnica, mas nesta geração, os estudos com recuo grande demonstram aos 20 anos 80 a 90% de boa sobrevida, de sobrevida das próteses. Portanto, este é o que eu digo aos meus doentes em termos de espera. Certo. Mas digo-lhes sempre completo. Mas não se esqueça que até o melhor automóvel tem avarias às vezes muito cedo. Portanto, nós podemos ter avarias. O ser humano, a próteses, tudo. Mas a estatística dá-nos este aspecto positivo. Sobrevida aos 20 anos, 80 a 90%. Com vida ativa, com vida ativa e muito próximo de uma vida normal. Muito bom, muito bom. Bom, mas... Pois não? Um microfone, espera um pouquinho. Bem lembrado. Só para lembrar aqui no Brasil que a gente tem que pensar também em tuberculose, porque inclusive me parece uma lesão em espelho no teto. Uma mordidazinha, não é? Uma lesão em espelho. Só para lembrar da possibilidade de tuberculose articular. E o que chama a atenção, o inlet, com a tentativa de AP, que na verdade é o inlet, é a hiperlordose lombar. Porque você pode ter uma instabilidade da prótese depois, porque posicionou com antiversão inadequada para esse caso. Então é importante saber se ela tem uma lordose que é excessiva e fixa. porque se isso acontecer, na hora de posicionar essa tábua, você pode ter instabilidade na hora que ela senta, ela luxa. Ah, bom. Você fez uma coisa que o EOS finalmente saiu, agora eu vi no congresso em Las Vegas, saiu finalmente um software do EOS, onde você faz a simulação colocando a taça em diferentes posições, você põe lá o modelo de prótese, eles fazem a simulação da posição melhor da taça, justamente para você saber como evitar a melhor posição de amplitude de movimentos que a prótese não luxe. Finalmente já está disponível, só que ainda não está liberado, ainda só em casos, mas eu acredito que para o ano que vem, se o paciente fizer um EOS, você pede o planejamento para o operatório, eles vão te dizer, olha, coloca o acetábulo, você faz a simulação, você vai receber um link que você faz a simulação do melhor posicionamento do acetábulo. Depois o grande problema é como colocar esse acetábulo naquela posição intraoperatório. Aí é outra questão se vai navegador ou não, e principalmente os pacientes que têm artrodese de coluna, o risco de luxação é muito grande, então é um dos maiores problemas, tanto é que os americanos agora estão indo tudo para as bipolares, para as próteses... Não, dual mobility, dual mobility. Você quer? Lárcio, faz uma pergunta para a mesa. Os senhores têm alguma preferência de uma idade específica para fazer cera-cera, faz cera-cera para todo mundo, ou o cera-poli, cera-cera, tem uma determinada idade, depois usa cera-poli nos demais? Eu uso paciente jovem, cerâmica, cerâmica. Uma idade, assim, básica, até 50 anos. Bom, o tema de idade é um tema de... Se nós vemos o catálogo da TACRI, da primeira prótese de Charlie, dizia o catálogo, não pode ser feito em maiores de 60 anos, não pode ser feito nas duas articulações, não pode, praticamente, tirava a dor e o cara tinha que ficar sentado em uma cadeira o resto da vida. E o pior ainda, e mais que aqui vejo muita gente jovem, é que esse conceito ainda fica na cabeça de muita gente. Não, você é um cara muito novo, você tem que ficar em uma cadeirinha aí até cumprir 60 anos, e aí bota prótese. Quando o problema é qualidade de vida. Qualidade de vida não tem idade, não tem forma, cada qual tem pessoalmente sua qualidade de vida, define. Então, por isso nós falamos de que já o problema não é que o implante dure, porque a maioria dos implantes vão ter uma longitude no tempo. E mais que tipo de implantes, mais funcional, que permita melhor qualidade de vida. Eu acho que a discussão já volta do cirurgião para o doente. O doente, no futuro, daqui a 10 anos, vai ser que vai definir o tipo de prótese que ele quer para a sua vida. Para aí vai a pesquisa, e para isso vai. Quem vai falar do futuro da indicação é o doente. O Dr. Google sabe tudo. É, então, nós temos que pensar que um doente de 24 anos precisa de uma boa qualidade de vida. Inclusive vai ter que, se quer fazer algum tipo de esporte, atividade pequena, como bicicleta, caminata, essas coisas, vai permitir. E eu perdi o medo daquele negócio de cerâmica, cerâmica, dos wikis, essas coisas, já não tem mais. Delta não tem mais. E permite, cabeça grande, desde tamanho muito pequeno. Desde tamanho 44, permite cabeça 32. Você chega a usar cabeça 40 de cerâmica? Cerâmica agora tem cerâmica, polietileno, tem 22, já a cerâmica tem 22. Não, mas cabeça grande de cerâmica, você usa a número 40? Não, 32 no máximo, 36 já não mais. Para quem não sabe, ele comentou o squeak, é um fenômeno que acontece nas próteses de cerâmica, cerâmica, que fica um rangido. Tem até um vídeo no YouTube de uma senhora de idade, ela está no supermercado com o carrinho, fazendo o squeak, e aí vem o gerente lá, lubrifica a rodinha do carrinho do supermercado, ela, muito obrigado, e ela sai andando sozinha até a prateleira e continua fazendo o squeak. O squeak, na realidade, é um squeak da prótese dela, isso chama squeak, que dá na cerâmica, a cerâmica. Bom, essa paciente... Só para terminar aqui um bocadinho, nós quando fazemos uma prótese, obviamente, temos sempre de fazer escolhas, seja no paciente jovem, seja no paciente menos jovem, e o importante, como disse o Javier, é darmos e restaurarmos a qualidade de vida. Antes da comunicação e da escolha do pararticomar, acho que o fundamental é deixarmos os componentes bem orientados, isso vai nos dar uma garantia muito grande quanto à sobrevida da prótese. Independentemente depois escolhermos cerâmica, 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 pombetimben, que eu faço habitualmente nas escolhas, em pacientes muito jovens abaixo de 30 anos, cerâmica, cerâmica, a partir dos 30 anos já não me preocupo tanto e o meu par de imbeição é cerâmica e os pombetimbenos altamente reticomados de nova geração. Outra mensagem importante a passar aos nossos pacientes sobretudo quando nos operamos em idades muito jovens é que o paciente deve ser visto pelo menos uma vez por ano. Devemos ser capazes de nos apercebermos de pequenas alterações radiográficas que nos vão permitir se caso necessário fazer uma intervenção, ser uma intervenção muito menos impactante na funcionalidade do doente para o futuro e dessa forma quando se os iogurtes têm no prazo de bombidade as artropomatias acho que não têm. Acho que a nossa intervenção no seu seguimento pode nos dar uma garantia maior ainda de durabilidade à custa de pequenos gestos. Nós temos tido antes que por o tipo de trabalho eu trabalho em moto todo dia. Então tem uma alternativa agora que nós estamos desenvolvendo que dupla mobilidade cerâmica polietileno-cerâmica. Estamos aí. E aí depois de ver o Murray se o Murray chegar a ganhar alguma coisa boa nesses aí vamos mudar para resurfacing de novo. Concordo com tudo que foi falado aqui. Essa paciente foi então consultar o Dr. Google e viu que as próteses não duram para sempre. E ela mesmo resolveu procurar uma alternativa. Procurou na internet aí e achou um tratamento diferente chamado PST. O PST ela fez 12 sessões de uma hora duas vezes por dia entre o dia 23 e 29 de setembro. É uma terapia por sinais pulsáteis. E depois da quarta sessão ela relata que já conseguiu dormir em cima daquele lado que ela não conseguia dormir há mais de um ano devido à dor. Ela foi melhorando a cada dia a perna voltou a ficar solta inclusive retornando a trabalhar e está sem dor atualmente. Ela fez o tratamento em setembro e com cinco meses ela fez uma nova radiografia de bacia. E aí esse tratamento ele foi inventado foi descoberto inventado pelo doutor Richard Markle na Universidade de Yale ele é reumatologista e entre os anos de 1973 e 1993 ele estudou muito no ambulatório lá de Yale e fez estudos duplo cego ele começou a publicar esses trabalhos estudo duplo cego dos efeitos dos campos magnéticos na artrite e dos efeitos dos campos magnéticos na artrose do joelho publicou no Journal of Rheumatology em 1993 e 1994 e acabou recebendo um processo do FDA onde ele foi acusado de ser mentiroso e o FDA proibiu o uso dos pulsos eletromagnéticos nos Estados Unidos. Isso no final um alemão que foi se tratar com ele levou essa tecnologia para a Alemanha e é uma invenção americana patenteada na Alemanha e na Alemanha isso se deflagrou inclusive na cidade do Porto existe tratamento com a terapia de senoes pulsates na clínica do Espregueira Mendes na clínica do Dargão os médicos são muito céticos existem em Lisboa também no Brasil tem vários lugares antigamente eu tinha um programa de televisão quando ele esteve no Brasil aqui eu gravei um programa e ela deve ter assistido esse programa também e ele explica que no ambulatório de reumatologia da Universidade que tinha um guarda-vaga pacientes sem espaço articular esperando cirurgia faziam e muitos deles ficavam bons e alguns resolviam operar por ter medo de voltar ao fim da fila ele explica nesse programa que está gravado legendado e essa aqui é a máquina de IPST o paciente deita aqui é uma bobina que passa um campo magnético pelo corpo de 27 watts simplesmente fica só piscando uma luzinha e é uma coisa impressionante a gente não sabe explicar tem pacientes que funcionam tem pacientes que não funcionam e ela depois apresentou essa radiografia aqui a radiografia pós-operatória com 5 meses e mandou um depoimento ela mandou um filme também mas eu não vou pôr o filme que aparece o rosto dela mas tem um depoimento dela aqui muito interessante Oi doutor Lafayette ela mandou um vídeo a mais onde ela está sentada não é esse áudio desculpa aqui é esse áudio aqui eu parei agora hoje foi um dia super corrido eu atendi bastante e aí sempre no fim do dia é um pouquinho mais difícil pra mim porque como eu fico muito tempo parada na mesma posição sentada eu no fim do dia não tenho a mesma mobilidade que eu tenho de manhã de manhã eu tenho um pouco mais de facilidade mas eu acho que dá pra ver aí mais ou menos esse outro vídeo que eu mandei levantando a perna ele não pediu lógico mas eu tô te enviando pra você ver porque é um eu lembro que antes quando eu ia tentar levantar a perna a bacia eu levantava junto parecia que tava grudado e o que eu mais sinto diferença é esse movimento que eu consigo levantar a perna o paciente mexia muito a bacia e eu não conseguia de jeito nenhum eu não vou mostrar os vídeos porque eu não tenho autorização do uso de imagem dessa paciente mas é uma coisa interessante uma coisa que a gente vê acontecer e é uma opção não cirúrgica inócua bastante interessante e foi trazida pelo professor Tarcísio Eloy P. de Barros Filhos que é atualmente o reitor o diretor da faculdade de medicina e pelo doutor Carazato isso em 2003 começou no Brasil quando eu vi que duas pessoas sérias tinham isso também eu acho que eu fui o terceiro no Brasil a começar a usar essas máquinas e realmente é uma alternativa não medicamentosa sem efeitos colaterais o máximo que pode acontecer é não funcionar